O Brasil já conquistou 31 medalhas nos Jogos Mundiais Militares realizados na República da Coreia. São 13 de ouro, 11 de prata e 7 medalhas de bronze. Estamos em terceiro lugar no ranking mundial e a equipe brasileira de natação conquistou 7 medalhas nas provas desta quarta-feira. No para-atletismo, André Luiz da Rocha Antunes conquistou a medalha de prata na prova de arremesso de peso.